Depois dos vídeos de sensibilidade e HUD de alguns jogadores da LBFF, muitas pessoas pediram para trazer vídeos sobre suporte, então hoje eu vou mostrar para você sensibilidade e HUD de suporte de cinco times da LBFF, colhi os que eu acho melhores e está aqui nessa lista, só acompanhe. Fala aí rapaziada, tudo Trunks Monster aqui, no vídeo de hoje eu vou, como vocês pediram muito nos vídeos que eu trouxe sobre alguns jogadores profissionais, sobre algumas sensibilidades de jogadores profissionais e HUD, de jogadores que jogam LBFF, os que eu acho que destacam muito, e nos comentários vocês pediram também para trazer HUD ou sensibilidade de alguns suportes, certo? Por isso eu resolvi trazer os dois juntos, no vídeo de hoje eu trouxe sensibilidade e HUD de cinco suportes, cinco jogadores profissionais e time profissional da LBFF, então só acompanhe. E também deixa nos comentários, o que é que você prefere, como esse aqui pediram muitas pessoas, então eu estou a trazer hoje, se você deixar o teu comentário ali e pedir, quem sabe na próxima, então deixa nos comentários, e naquele vídeo vocês deixaram muito like, então meu parceiro, já deixa o teu like aqui que ajuda muito, e também não se esqueça de inscrever, já estamos com quase 1.800k, então já deixa o teu like e se inscreve no canal, rumo a 2.000 inscritos nesse mês aí. Então, vou começar, vou deixar todos os minutos exatos, onde aparece cada pessoa, vou deixar com o nome lá, hoje vamos ter como fixa, temos o MVR, também temos o Godkill do Flux, e temos o Vinny ZX da Laude e o Cronos, os dois são da mesma equipe, mas são muito bravos, então resolvi trazer os dois aqui, e no próximo vídeo talvez saia outros de outros times. Vamos ver, se esse aqui tem muito like, eu posso trazer ainda na semana que vem, então já deixa o teu like e se inscreve. Vê se a lista aqui, não montei o melhor para o pior, não, só joguei os jogadores ali, não importa, não conta quem está em primeiro, quem melhor ou quem está em segundo, é pior que quem está em primeiro, não importa, só botei a lista e tá, então, vamos lá nos comentários, ou na descrição vai estar o minuto exato, onde aparece cada jogador. Não se esqueça, deixa o teu like e se inscreve no canal. Falou, vamos para o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí